Em 2017, o furacão Maria atingiu o Caribe, causando intensa destruição e matando mais de 3 mil pessoas, principalmente em Porto Rico. Na ilha de Dominica, a população do beija-flor Caribe de garganta púrpura diminuiu a um quarto do que era. Como o animal era o único polinizador de duas espécies de helicôneas, havia o temor de que essas plantas se extinguissem. Um grupo de pesquisadores de diferentes países, incluindo o Brasil, publicou em julho um artigo contando que outras quatro espécies de aves assumiram o papel de polinizadores das plantas. Alguns dos membros do grupo observam esse processo de polinização há cerca de 20 anos, e a relação restrita de coadaptação entre a planta e o beija-flor era bastante conhecida. Com a descoberta, os cientistas perceberam que o processo de extinção é mais complexo do que imaginavam e que a trajetória evolutiva flutua. O ecólogo brasileiro Fernando Gonçalves, da Universidade de Zurique, na Suíça, que é um dos autores do artigo, comentou ainda que impactos grandes como esse podem afetar o turismo da região e, consequentemente, a economia. O grupo agora pretende avaliar os impactos de fenômenos naturais sobre o comportamento evolutivo de outras espécies.